Entre os feministas e os gays, de dizer que as mulheres, mais uma vez, estavam ao serviço do homem. E ela tem uma resposta que é bem interessante, ela diz, eu acho que não tinha um problema, ele ajudará da mesma maneira que eu ajudo. Não é uma coisa de pensar que aqui tinha uma coisa de separação de gênero, porque há um tempo que iniciou, não sabemos de nada, verdadeiramente sobre a história. Nós vamos construir o conhecimento e as respostas visuais, médicas, contra, em favor, dialogando ou conversando com o médico, com os pesquisadores. Diva TV, que significa Dan Interfering Video Activist Television, é uma das primeiras televisões piratas, não piratas, D'Access Télévisions, que vai dar esse programa a toda a televisão pública de América do Norte, que queriam mostrar um programa específico sobre a U.S. Eu gostaria agora de definir os tipos de film ou intervenção que se encontra no cinema e video art em relação com o AIDS. Se era importante contar, produzir uma verdade história do AIDS, mostrar como viviam as pessoas infectadas, as quais lutas para contrar o discurso abusivo das médias ou a assuncia de política e a assuncia pública. And Fighting Chance, de Richard Fung. E assim, como se pronuncia, HV na portuguesa, cada um em um estágio diferente das impressões do HV. Um deles falas sugere que muitos asiáticos gays interiorizam a imagem desexualizada de ser do DC que se encontra dominando na cultura popular e que está levando um obstáculo sério à consciência do HV. O filme se conclui com uma conversa sobre as opções de tais tratamentos. Assim, a manifestação pode ser vista de uma maneira documentarista ou pode seguir a maneira de filmar do cineasta, onde a subjetividade vai se exprimir com a cadência do registro, a revelação da película, como nós vimos com o filme de Mathias Mulher, e também, como se pode ver, em Gima Barth. E assim, como é que foi o filme de Mata? Obrigado.